E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney, apaixonado por carro? Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aí embaixo, ativa a notificação no sininho e deixa um like. Vocês sabem que a gente gosta de desafios e nós somos apaixonados por desafios. Mas tem os desafios que eu vou dizer para vocês. Não é mole não. Esse carro, ele já esteve aqui o ano passado, na época a gente não tinha um canal ainda. Não pudemos mostrar para vocês no canal, mas mostramos no Instagram. E ele tem umas rodas 22 de Porsche que não estão aqui, mas está devidamente guardada porque ele vai voltar com ela. Ela deixou essas rodas apenas para trazer o carro para cá. Para fazer o quê? Esse carro é lindo, maravilhoso. Já tinha feito capinha de retrovisor. Nós fizemos um monte de coisa. E o Leandro é um daqueles apaixonados. Mais maluco. Mais muito maluco. Nós já fizemos aqui alguns serviços de trocar o teto solar, um, o teto sem o teto solar, para um teto com teto solar. Mas nós fizemos isso num acorde, foi num Astra, depois foi num outro Astra. Nós já fizemos isso umas cinco vezes. Vocês acreditam que o Leandro vai colocar teto solar nesse carro? E o pior, eu falei assim, Leandro, vamos pensar aqui, cara. Não é melhor você comprar um outro CC com teto solar? Ele falou, não, eu quero nesse. E aí nós vamos fazer. Colocar teto solar num passar de CC. O cara é tão louco que olha o que ele fez. Ele já comprou, trouxe tudo. O teto, forração, dispositivo, tudo. Eu estou imaginando, você deve estar falando, não sei se o Leandro é mais louco de querer fazer, ou se a Nazca é de estar comprando essa ideia. Eu também não sei quem é mais louco. Se é ele, se é nós. Mas enfim, vamos abraçar mais essa causa. Nós vamos colocar um teto solar nesse Passat CC. E você não vai perder isso, né? Pelo amor de Deus. A partir de agora, acompanha toda essa saga desse carro. E vamos ver o que vai acontecer. A mão de obra monstruosa. Vem com a gente. E vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer. E aí, pessoal. Chave na mão do CC. Serviço insano, hein? Contar aqui um pouquinho a história desse louco aqui, ó. Eu ia chamar, mas ele já está aqui. E aí, Neizão? Tudo bem? Você que é o mestre aí. Eu vou falar para vocês e agora eu falo na sua frente. Leandro, ele veio aqui no ano passado. Quero colocar um teto solar. Falei, cara, você é louco. Não, eu vou colocar um teto solar. Você coloca? Falei, coloquei, eu coloco. Mas onde que a gente vai arrumar? Eu falei, compre um teto solar. Eu falei, compre um outro, cara. Não é melhor você comprar um outro que tem teto solar? Vocês também não acham que seria muito mais? É muito mais fácil. Aí não tem a história que tem. Olha aí. O carro, né? Não tem. Isso aqui era um sonho. A completização de um sonho. Legal da gente estar fazendo esse encerramento com você, que aí você compartilha essa história com a moçada. É isso, galera. Tipo, eu já estava sonhando com isso daqui há muito tempo, muitos anos antes de eu conquistar. Infelizmente, na época que eu estava atrás, eu não achei exatamente como eu queria. E aí o Ney colocou a cereja do bolo aí, ó. Então, aí ele vai... Tem o quê? Uns dois meses ele chegou e falou assim, olha... Eu tenho um evento de atal por aí. Cara, você é louco. Você comprou o teto e chegou o teto. E a gente dá risada. Eu vou te dar a tua mão. Agora... Cara, ó. Mas esse cara é responsa, meu. Ele abraça a causa mesmo. Tenho só a agradecer, porque o meu sonho era ir para um evento que rolou esse mês aí. Não sei quando o vídeo vai no ar, né? Tá. Mas que rolou esse mês ou mês passado. E o Ney comprou a causa comigo. Eu falei, Ney, eu quero ir nesse evento aqui tal dia. Você consegue fazer? Ele falou, cara, consegui. A gente não consegue, mas eu dou um jeito. E tá aí, ó. Fui para o evento. Feliz da vida. Voltamos aí para concluir. Estamos saindo feliz com o sonho realizado. Olha que maluquice. Ó, a chave do seu carro novo. Ó, a chave do seu carro novo. Valeu, Neizão. Gente, é aí que tá o negócio. Olha só o que ele tá dizendo. Se comprasse outro, não ia ter história. Não ia. Onde o carro, ele é um detalhe dentro de uma conjuntura muito diferente. É, a gente criou um laço com a máquina. Não tem o que falar, não. Tá aí. Teto no lugar, funcionando. Original. Original. Até na cautelar nós passamos agora. Agora. É isso. Você tem que falar alguma coisa? Vamos falar um negócio para esses caras aí, para vir com a gente? Que esse merece, né? Para fazer uma loucura dessa e sair dando risada. E vai passar na cautelar? Ô, Fih. Fácil. Eu vi o carro desmontado, sem borracha, sem nada de acabamento. Eu falei, mas aonde? Cadê? Onde vocês meendaram? Você é louco. O cara aqui é artista, mano. É isso. Vamos falar para eles verem com a gente? Um, dois, três. Vem com a gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigado, viu?